Engraçada, em torcida profunda, E aí e lá fica num filho da mulher, E aí e aí e ali e aí 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 e aí, Mi quer saber para o quê? Seja que a gente que chama a mulher dos alunos. E aí, eu não estou a falar não é. Eu não estou a falar mesmo, já podemos dizer que o Brasil está com ela e a família, Eu não estou a falar assim, Eu não sei se a gente que a gente não está falando, Eu não estou a falar de culpa de Deus, Eu não estou a falar de culpa não, Eu não estou a falar de culpa, O Recebo seus cargos são mais vocês também se incluem. Esquime o contudo também algumas questões deática na turma na turma, na turma é, baby, não se solve da ukur Kimberta acolk, na turma entre garoto, inclusive também pode né a turma e aí os seus cargos imitamentos são mais reluctões de göz Saferlu! Veja o serviço a det blinking. Na semana l dye uma turma numa turma quemou essa tripada que da 105 grãos eficaz que o slot fiscal se realizou em plantá, mas de 0u8, pede amada janviania no標rich inflama em planta a turma para ser dedicada Пр referenced a turma que e na parte do oscountry. Veja a diretri a turma que tem atrasse a turma que seja aplicada Então faz isso, você continua com a sua relação para ela lá, para todos os anos de nós. Mas já fonctionna-la também. Você pode ser candidato com a patria de carne ou os alegris de Deus? Você queria pedir quem você, meu irmão? Você disse que lá semana, eu vou pedir com vocês, os alegris de Deus. Nós já estamos fazendo o que é que tem pessoas que vocês não pedem, que eles são os alegris de Deus. Ah, é que vocês estão bem aqui para o Alegris do Alegris, em relação aos alegris de Deus quanto a amor de Deus. Vêem lá, o governo do meu irmão? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um milimeiro de um milhão, que é o milhão de um milhão, que é o milhão de um milhão. É isso que tem que lhe faz o milhão, que é o milhão é meu a sempre. É isso que faz o milhão. Continuação lá nos copines, na segunda semana próxima Nós falamos que nós possamos continuar a segunda quinta. Nós digamos que acredita certamente que que em grande música nos leakage não dermatou não مسama visto minimize e não se enfne não sempre E aí 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 E aí